Opa! Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para fertilizar com o estrume, já fertilizei com o estrume líquido e agora estou aqui no nosso silo de estrume, na pilha de estrume e estou com 49.815 litros, eu já arrendei, na verdade comprei porque estava na promoção, o meu equipamento aqui para fazer a fertilização, só vim aqui na nossa loja e temos aqui espalhadores de estrume, olha aí, temos aqui de várias marcas, o que eu estou, esse aqui, Samsung, ele cabe 22.9 metros cúbicos de estrume e eu vou utilizar ele, é só você arrendar aí ou se você quiser comprar, tá aí, beleza? Eu comprei ele na promoção, então já estou com ele aqui e aí para fazer a carga, recarregar, só chegar aqui perto da nossa pilha de estrume, ele tem o ícone ali e vai habilitar para carregar, só começar a encher, beleza? Na hora que ele encher ali, eu já vou partir para o campo para poder fazer aí a fertilização, aqui no meu mapa, eu estou com o campo 48, ele não está fertilizado, 47 foi o que eu fertilizei com o estrume líquido e tem o 48 aqui que não está fertilizado, até na verdade ele tem que retirar umas pedras que tem ali, né? Depois eu vou até fazer isso daí também, para deixar ele limpo igual está o 47, terminou aqui, ó, 22.900 litros, vou ter ali o meu campo, tem aqui os outros equipamentos, ó, na minha fazenda, o campo já fica logo ali do lado, deixa eu ver, o 48, né? Esse aqui nós já jogamos, o próximo é aquele ali na frente, ó, então só chegar aqui com o nosso espalhador de estrume, vou posicionar ele aqui, ó, a letra B liga ele, ó, deixa aqui, ó, pode ser ativar taxa de dupla aplicação, acho que não vou, vou ter que desdobrar aqui, ó, não vou ativar a taxa de dupla aplicação, Dupla aplicação não, tá, já desdobrou ali para abrir a parte para o adubo cair aqui no espalhador e só ligar, ó, letra B e vamos embora, ó, nossa, ele joga e espalha longe, hein, ui, ó, então já vai dar para jogar um bom tanto, hein, ó, olha aí, tem uma boa cobertura, né, pessoal, olha só que da hora, já vai alterando aqui, ó, olha só, a cor, mas está cheio de pedra mesmo, hein, aí chegou aqui, desliga, Fazer uma manobra aqui para poder jogar para outra parte, ó, já vai cobrir uma boa parte aqui só em duas passadas, só que também já foi 3 mil litros ali, Dá cobertura boa, mas também vai um tanto bom E essa daí é uma das partes boas aí, pessoal, de ter vaca, né, então se elas produzem o adubo, ó, olha aí o estrume, só vim aqui e jogar, ó, aplicar na, a nossa, no nosso campo para melhorar a nossa colheita, né, a nossa cultura quando plantar. Então, essa daí é uma das formas, né, já, de melhorar aí na produção, né, de, 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 com, com fertilizantes e esse aqui principalmente que é natural, né, o outro ali, ele é, tem o químico, né, então eu já joguei o, o adubo líquido e agora tem esse daqui, o estrume para aplicar também. Caiu até um pouquinho ali, vou ver se ele vai virar já a segunda aplicação, ó, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver. Não, ó lá, olha aqui, ó, tá vendo, caiu um pouco aqui, ó, já volto a fazer aí a segunda aplicação no meu campo 47, né, que aí ele já deixa 100% do, de fertilizado já o meu campo, hein, já, eu vou passar para lá, já mostro para vocês também como que deixa o 100% fertilizado, né. Olha, ele tá jogando até no campo de alguém aqui, ó, tá nem aí, já tá fertilizando para alguém ali também. Ó, jogou, bem na, 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 na pontinha ali, ó, jogo desse aqui, emocional, gostar de cruzeiro, ó, jogar aqui também, ó, que eu já, aqui eu tinha fertilizado com, com o estrume líquido, hein, com o adubo. Agora aqui já vai ser o, o estrume normal mesmo, que ele tá espalhando, mas vai jogar um bom tanto, hein. Quero ver se ele vai pegar o 100%, ó, já mostro para vocês como que faz aí 100% de fertilização, hein, pessoal. Se você tacar um diferente do outro, já, já faz a, apesar que já fez um tempinho que eu apliquei, né, deixa eu chegar aqui, ó, ó, aqui dá 50%, e aqui, ó, 52%, ó, 90%, ó, aqui, ó, 100%, tá vendo, pessoal? Dá 100% de fertilizados, isso não quer dizer que vai estar 100% aí, né, de tudo, né, mas, ó, já dá uma boa melhorada se vir aqui, ó, olha só, já tá aqui, ó, segunda corzinha dos nossos fertilizados, ó, também tá na segunda corzinha, então já melhorou também, aí, nossa fertilização, fertilização desse outro lado. Depois eu jogo aqui o estrume líquido também, para deixar os dois 100%, e só com as vacas já dá para fertilizar, é, das duas formas, né, o estrume, adubo líquido, estrume líquido e o estrume normal, beleza, pessoal? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilha, comenta aí abaixo, estrume, de, pode ser estrume mesmo, a nossa palavra-chave, e se não for inscrito, se inscreve aí no canal para dar aquela força. Te vejo no próximo vídeo, abraço! E aí